Olá, eu sou a Sarah Holmes, a teacher do Kitsa, e eu estou aqui nesse vídeo pra gente praticar o som do TH, que muita gente faz errado, achando que pode falar como T, como S e até mesmo como F. Então aqui tem uma lista de 10 palavrinhas pra você praticar, então chama a galera, chama a família, chama seu filho e sua filha pra praticar com você, tudo bem? Então vamos lá! Então, vamos começar! Primeira palavrinha, Outra palavrinha É muito importante que você se lembre como produzir o som do TH, basta que você coloque a sua língua entre as duas arcadas com a pontinha um pouquinho pra fora e dá um sofrinho no meio da língua Faça comigo! Não é tão difícil assim, né? Então vamos praticar? Próxima palavrinha Mãos Mãos Repeat Mãos Thunders Thunders Repeat Thunders Thunders One more Thick 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 Repeat Thick Thick Thin Repeat Thin 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 Theater Repeat Theater Thin One more time Thin 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 Penúltima palavrinha Thin 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 E a nossa última palavrinha do nosso grupo é Thin 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 eu recomendo que você repita. Veja novamente esse vídeo, porque é muito complicado a gente só pensar na língua materna, né? E a gente pode fazer essa conclusão com o som de F e poder, às vezes, colocar um som de T, S ou F, que não é a mesma coisa. Então, chama o pessoal para fazer essa repetição com você e ficar, ó, fininho no inglês. E aproveita que no nosso canal a gente tem muitos outros conteúdos bem legais para você, para a sua criança, para a sua família toda. Tem música, tem outras dicas, é bem legal. Aproveita e espalha esse vídeo para a galera, hein? Ok? See you next time! Bye!